Vem, 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 vem… Vem 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 E tem meu poder Entrega-te, entrega-te, entrega-te Passei Toma, toma, toma Onde me chularam, to ir a mais, to ir a mais Começou o fim da semana Começou o fim da semana Começou o fim da semana Onde me chularam, to ir a mais 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 Limpa, quem comida quer o cuca Essa miuda deve estar maluca É domingo, já lá vem o cuca E quem é malé, quem é a vive na cuca Eu vou, não vai pensar no mais Eu vou, não vai pensar Eu vou, não vai pensar no mais Eu vou, não vai pensar É carne, é batida É carne, é batida É carne, é carne a batida É carne, é carne, é carne É carne, é carne É carne, é carne Onde me... Onde? velho da mancha Laleve o saz dons Onde? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma